Salve galera, beleza? Então galera, eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre moto de baixa cilindrada. Essa aqui que você está vendo aí, essa aqui é a tripa, né? Estou a bordo da tripa, uma fã, 125, cariosamente a utilidade de tripa. Rapaz, essa motinha não deu nem viagemzinha que eu fiz com ela mesmo foi pra Caeté, lá na sede dos Amigos da Estrada. A patinha serviu bem pros seus propósitos, cerca de duas semanas aí com ela. Essa patinha ela veio lá de São Paulo, pra uma cadeira de Carapicuíba, São Paulo. Ela é do nosso, era né, do nosso nobre amigo Alexandro, ele faz parte do grupo Amigos da Estrada, do Motogrupo, né? Grupo e Motogrupo Amigos da Estrada. E teve vindo com ela aqui, e retornou com uma Phaser 250 2008. Ele adquiriu essa Phaser aqui na região de Belo Horizonte. E falaram-se, ele veio de boa nessa moto, ele viajou de boa nessa moto de São Paulo até aqui, cerca de 630 km. Veio tranquilo, saiu 4 e 15 da manhã, a gente encontrou ele ali no último, depois do último pedaço de Itachaiuçu, eu e o amigo Lelé, que tem um vídeo nosso encontrando ele aí. E essa moto aqui é sensacional, cara, muito econômica, essas Phaser 125, Titã 125 aí, que antes de entrar a Phan era Titã 125, são motos muito econômicos. Então, ele veio e viajou de boa, chegou por volta de 11 e 15 ali, a cerca de 90 km de distância aqui de Belo Horizonte. Beleza? Então, galera, voltando ao nosso raciocínio, falando um pouco sobre moto de baixa cilindrada. Então, o camarada viajou, 630 km de São Paulo aqui, rodovia boa. Mas essa moto aqui, em seus 80, 90 km, ela vai de boa, sem muito esforço, sem muita preocupação. Então, galera, viajar de moto de baixa cilindrada é possível? É, é possível. O que a gente mais encontra aí nos canais de YouTube, em conteúdos de YouTube, são viagens de moto de baixa cilindrada. Então, não importa a cilindrada. Tem pessoas que têm um preconceito, querendo ou não, quando se diz respeito, o cara viajar com a moto de baixa cilindrada. Galera, não tem miticismo nisso, não. Cara, você conhece, primeiramente, o limite da sua moto. Saiba que você ali não vai ter aquelas ultrapassagens, então não tem por que você ficar colado em carretas, ficar colado em veículos que podem provocar, ocasionar algum dano, esse doloso, né, a você. Então, galera, não tem, não tem, não tem discussão sobre isso. Vai, vai de boa. Vai no seu tempo, vai na sua paciência, vai no limite da moto. Mas vai. Seja pop, seja bis, seja o que for. Beleza? Então, é isso, galera. Não tem miticismo pra viagem de modo baixa cilindrada. De uma pop, agora, tipo assim, você falar cinquentinha, pode até ter. Aí eu já não aconselho o cara a pegar uma rodovia com cinquentinha, não. Aí já é suicídio, né, galera? Vamos ser coerentes. Uma moto aí que, se não for preparado motor, trocado coisa, não vai passar aí de 50k por hora, né? Vão ser coerentes, vão ser sensatos, né? Então é isso, galera. Prestar atenção aqui, porque aqui tá tenso. Então, viajar de modo baixa cilindrada é possível? É sim. E toca a bola, cara. Não se limite ao que os outros falam, não. Se conheça. Conheça a sua moto, seu veículo. E siga em frente, beleza? Forte abraço. É isso aí.